Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje e principalmente agradecer o Otávio pelo carinho e pela... tem uma dedicatória, um agradecimento no livro ao Otávio, que ele permitiu que a gente imprimisse no livro o quadro que está aqui fora, né? Que a primeira vez que eu vi foi quando eu vim agora, no mês passado, e quando eu vi o quadro eu fiquei encantada. E aí eu pedi a permissão e o Otávio permitiu que a gente publicasse aqui, né? E aí o interessante desse quadro foi que na hora que eu vi o quadro, imediatamente eu mandei a foto dele, né? Para o presidente internacional, Tim Boyd, e ele também ficou encantado. Ele falou, nossa, que quadro maravilhoso. Inclusive eu estou lá nesse... eu também senta nesse quadro, é um quadro recente. Eu falei, é, porque o Tim Boyd também aparece no quadro, né? E... então assim, e é uma obra de arte assim, não só pela arte em si, mas pelo esmero, pelo cuidado, pelo carinho que o artista teve. E a gente percebe que é uma pessoa que entende da história da sociedade teosófica e não é uma pessoa qualquer, né? Que fez aquela pintura. Então eu fiquei muito feliz com a permissão do Otávio da gente poder imprimir esse... essa foto aqui no livro. E o Otávio, assim, deu um suporte muito grande, né? Para a gente estar aqui hoje fazendo essa... na verdade não é exatamente uma palestra, é mais uma conversação, uma conversa, né? Com vocês sobre o livro. Como surgiu a ideia do livro e também compartilhar um pouquinho do meu... da minha trajetória. Eu fiquei sete anos e meio morando dentro de Adiar, na sociedade teosófica, né? Então... compartilhar um pouco desses sete anos e meio. E aí o livro foi a forma que eu achei de presentear a sociedade como uma forma de agradecimento por essa oportunidade única que eu tive. E... porque eu achei que seria importante... não simplesmente assim... a vida muda e as coisas acontecem e eu tive um chamado num outro lugar e eu não... não pude não ir, né? Então, assim, eu não queria simplesmente sair, assim, eu queria... queria mostrar a minha gratitude e... a minha... de alguma forma, né? O quanto foi importante para mim todo esse tempo na sociedade e o quanto eu acredito no trabalho da sociedade e o quanto ele é importante. É... enfim. E aí a ideia do livro veio por isso. Eu queria compartilhar com todo mundo as coisas que eu... que eu descobri, as coisas que eu vi. Não é um livro, assim, não é uma coisa que eu estou querendo formar opinião ou dizer que a minha percepção está correta. Não é nada disso. Assim... No prefácio eu explico direitinho. Não é uma indoutrinação. É um compartilhar de uma percepção que pode estar certa ou não, né? Então, assim, é só a minha forma de ver. Então, o título do livro, Autoconhecimento, Terra Sem Caminho. No inglês, ele é simplesmente Terra Sem Caminho, né? Aqui no Brasil é que a gente resolveu colocar essa parte de autoconhecimento na frente porque o livro todo trata disso, né? Então, a editora achou que seria interessante a gente colocar para especificar para quando as pessoas forem comprar já ter uma ideia do que vai encontrar dentro, né? Até porque aqui no Brasil essa famosa frase do Dido Krishnamurti não é tão famosa assim, né? Então, para as pessoas terem uma noção do que se trata, a gente colocou autoconhecimento na frente da palavra Terra Sem Caminho. E a ideia de Terra Sem Caminho veio porque o livro todo é tentando fazer uma ponte, né? É fazendo essa ponte entre os ensinamentos da sociedade teosófica até o momento do Krishnamurti e os ensinamentos do próprio Krishnamurti. Então, e quando ele fala, né, em 1929 que a verdade é uma terra sem caminho foi um choque muito grande para as pessoas que estavam acostumadas a procurar por um caminho, né? Para se chegar à verdade. Então, em homenagem a ele, eu achei que seria bem interessante esse título, né? E aí, essa questão do autoconhecimento hoje em dia está muito popular, né? Muitas pessoas falam nisso hoje em dia sobre a importância do autoconhecimento e muita gente procura entender, já é uma coisa mais popularizada do que era no século passado, né? E assim, para falar um pouco da importância do autoconhecimento, ele não é uma coisa que surgiu, essa importância não é uma coisa que começou a ser destacada quando o Krishnamurti começou a falar. A Blavatsky já destacava essa importância. Só que assim, ela falava de forma bem mais tímida, vamos dizer assim, porque a gente tem que levar em consideração o tempo em que a Blavatsky viveu, né? Ela viveu no século XIX, quando as coisas eram muito diferentes a Blavatsky, ela escreveu todos os livros dela à luz de vela, não existia eletricidade. Ela tinha um castiçal que, inclusive, estava no testamento dela para quem ela deixava, né? Que era o que ela usava para colocar as velas e escrever. Então, era outro mundo, era outra realidade. E, naquele tempo, essa palavra psicologia e essas coisas todas não existiam, né? Isso tudo começou a ser criado mais tarde, com Freud e Jung e todo mundo, né? Que começou a desenvolver essa ideia de psicologia e de autoconhecimento e tal. Mas a Blavatsky, eu acho incrível isso, porque no prefácio da Voz do Silêncio, que é um dos livros dela mais estudados na sociedade teosófica, né? No prefácio, ela fala que se a pessoa não tiver autoconhecimento, é inútil estudar, tentar entrar no caminho espiritual. Porque a pessoa sem autoconhecimento é cega e surda aos ensinamentos espirituais. Então, assim, é um alerta que ela faz antes de começar a falar, né? Ela fala assim... Então, assim, a importância que ela dá para isso é muito grande, né? Mas aí ela começa a escrever o livrinho, que é um... A Voz do Silêncio é um livrinho que ela decorou no período que ela estava no Tibete, lá nos monastérios, né? E aí... Mas antes de começar a falar do ensinamento em si, ela alerta que o autoconhecimento é a ferramenta básica, é o básico, é o primeiro passo, né? E aí depois... Aí, no decorrer do livro, eu menciono isso e tem lá o trecho, né? Do prefácio onde ela fala sobre isso. E aí vem Krishnamurti, né? E a ênfase dele toda é sobre isso. Ele não fala outra coisa. Todo o ensinamento dele é só sobre autoconhecimento. Ele não fala sobre nada. Inclusive, no livro tem uma passagem que eu retirei de um livro que foi escrito recentemente por uma pessoa que passou muitos anos com ele. E essa pessoa, então, escreveu um livrinho agora, recentemente, é um senhor. Eu até conheço ele. O título do livro é Krishnamurti, Sua Vida... Não, o instrutor do mundo... Krishnamurti, o instrutor do mundo, Sua Vida e Ensinamentos. Esse é o título do livro dele. Aí, claro, teve muitas críticas do pessoal da Fundação Krishnamurti, porque eles não gostam muito que mencione essa coisa do instrutor do mundo e tal. Mas, enfim, ele foi bem corajoso de trazer esse título. E nesse livro, ele traz uma pergunta que foi feita ao Krishnamurti, que alguém perguntou para ele por que o seu ensinamento é totalmente psicológico? Você não fala nada sobre moral, sobre costumes, sobre ética, sobre higiene, sobre tradição, absolutamente nada. É só psicologia. Por quê? E aí ele fala, porque se a pessoa compreende a si mesmo, o trabalho está feito. Esse é o trabalho, na verdade. Então, no trechinho ali está bem direitinho, eu estou fazendo um resumo para tentar, para não entrar no livro e começar a ler, que aí fica muito entediante para vocês. Então, assim, e aí é muito interessante, porque também Blavatsky, num outro momento, na Doutrina Secreta, você vê como é interessante. Eu estava em Adiar, assistindo às palestras durante a convenção anual que tem lá, de dezembro, e aí, de repente, uma senhora, que eu nem lembro de onde ela é, talvez a Austrália, não sei, não lembro o país dela, e ela estava lá falando, e aí, de repente, ela fala esse trechinho que a Blavatsky falou na Doutrina Secreta, que a Blavatsky disse que o próximo passo da humanidade é psicológico. E aí eu fiquei curiosa com aquilo, e eu falei, mas onde que ela falou isso? Como assim? Como assim? Quando acabou a palestra, eu fui atrás dessa mulher e perguntei para ela, você sabe onde que está? Como é que eu acho e tal? Ela falou assim, olha, eu não sei onde está, quem falou para mim sobre isso foi uma senhora que tinha morrido um ou dois anos antes, que morava em Crotona, que é um outro centro teosófico que tem nos Estados Unidos, e Joy Mills, eu não sei, talvez alguém aqui já tenha ouvido falar ou conheça, e Joy Mills falou para ela sobre isso. E aí ela falou, e eu fiquei querendo achar, mas a Doutrina Secreta é tão grande, como é que você vai achar um negócio desse? Uma frase perdida ali no meio. E eu falei, meu Deus, que chance eu tenho de achar isso? E aí um dia eu ajudava na editora, ajudava na edição, e a Darmes, que era a pessoa responsável pela editora, me pediu para checar na Doutrina Secreta, porque alguém estava fazendo uma menção, um trechinho da Doutrina Secreta, e ela é bem rígida, então ela falou, vai lá e procura esse trechinho, porque tem que ser idêntico, não pode ser diferente. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a procurar, eu li umas dez páginas. E não é que eu achei o negócio, nessa busca de achar essa coisa, essa tarefa que a Darmes me deu, eu achei a passagem onde a Blavatsky fala. E é tão pequeno, lá dentro é uma coisa realmente perdida, umas duas ou três linhas. Ela fala que a humanidade, as humanidades, ela fala, as humanidades evoluem junto com a natureza. E à medida que o planeta vai se aproximando de um novo elemento, a humanidade, então, tem que, o ser humano tem que aprender, tem que adquirir um novo, como assim, a gente tem o olfato, a visão, sentido, um novo sentido. Vai ser agregado um novo sentido para a humanidade. Aí ela fala assim, e a Terra está se aproximando rapidamente do éter. E o próximo passo da humanidade tem mais a ver com psicologia do que com física. porque física era a coisa da época dela, que era o que o homem estava trabalhando, descobrir as leis da física, entender as leis da física. Naquele tempo era isso. E ela fala, o próximo passo, porque a Terra está se aproximando rapidamente, então o próximo passo é, tem mais a ver com psicologia do que com física. e aí eu vou juntando os pontos, entendeu? No livro, o livro é isso, eu vou juntando esses pontos, essas coisas, e vou montando o meu caso. Fazendo essa conexão entre os ensinamentos da sociedade teosófica e os ensinamentos de Krishnamurti. E aí tem várias coisas que vão... Tem o meu capítulo preferido, pessoalmente, é o que fala do Giordano Bruno. Porque assim, a forma como eu escrevi esse capítulo foi tão incrível, porque foi assim, o meu filho foi me visitar em Adiar, e ele, meu computador era medonho, e ele falou assim, nossa senhora, não tenho condição de você ficar com esse computador, não. joga isso fora, eu vou deixar o meu aqui com você. E ele veio embora para o Brasil e deixou o dele lá comigo, né? E o dele tinha Netflix, tinha um monte de coisa. E aí eu comecei a olhar essas coisas, e aí eu comecei a ver tanta coisa sobre... Eu nem lembro sobre o quê, mas eu comecei a ver filmes e coisas e tudo falava sobre o universo. Eu comecei a ver um monte de coisa sobre isso. E aí, de repente, estava se aproximando o 17 de fevereiro, né? E aí alguém me pediu para escrever, porque Adiar tem sempre essa comemoração, dia 17 de fevereiro, é o aniversário de falecimento do Giordano Bruno, do Krishnamurti, do Liedbiter, parece que é o nascimento dele, e do Olcott, que também foi o falecimento. Então, esse 17 de fevereiro, lá em Adiar, eles fazem uma celebração e tal, e eles convidam as pessoas para falar. Alguém fala sobre o Liedbiter, alguém fala sobre o Olcott, alguém fala sobre o Krishnamurti, e alguém fala sobre o Giordano Bruno. E aí alguém me pediu para falar, e como eu já tinha falado do Krishnamurti, eu falei, não quero ficar só falando dele, né? Porque para mim é fácil falar, eu quero falar dos outros, eu quero conhecer os outros também. E aí, eu sei que eu acabei ficando com o Giordano Bruno, e aí eu fui pesquisar, e aí eu fiquei encantada. E aí, assim, a palestra que eu dei ficou tão, ficou tão, ficou tão diferente, que tinha uma pessoa lá na plateia, que achou que eu era experta em Giordano Bruno. Veio falar comigo depois, nossa senhora, você estudou isso, então, você, assim, você sabe muito da história dele, me conta. Eu falei, não, na verdade eu estudei para dar essa palestra, né? Eu pesquisei, estudei. E aí a Idarmes também, que ainda estava lá, me pediu para publicar a palestra na revista mensal da Sociedade Teosófica. E aí ficou tão bonito, que nem eu acredito, meu Deus, quando eu leio aquilo, porque é bem poético, sabe? Tem uma linguagem bem poética aí. E as coisas que foram se encaixando, e as coisas que foram, que eu fui percebendo, eu realmente, para mim é o meu favorito, né? Todos eles são muito bonitos, mas o do Giordano Bruno realmente é uma, é um que eu realmente gosto bastante. Então, assim, aí o livro, ele é, ele é, ele é todo assim, né? Tem os, e aí no final, o último capítulo do livro chama-se Terra Sem Caminho. É o título do livro, né? E, quando eu escrevi sobre, sobre esse tema, foi durante a pandemia, e eu tinha lido, a Fundação Krishnamurti estava publicando uma série de textos do Krishnamurti que não tinham sido publicados ainda, e estava sendo tudo publicado online, né? Era assim, e-book, né? E eles estavam passando de graça. E aí, eu tenho uns amigos lá que eles começaram a me passar essa enxurrada de coisa. E aí, eu comecei a ler, e eu achei uma frase que eu achei realmente tão fantástica que o Krishnamurti fala. Para mim, ele já fala isso meio que no desespero, né? E aí, eu pedi para a Lívia para a gente colocar essa frase no final do livro, porque eu realmente acho ela muito importante, e eu queria ler ela aqui para vocês. É um parágrafozinho, tá? E ele fala o seguinte, ele fala, em tempos antigos, sempre houve um grupo de pessoas que livres das ambições e da autoridade, das amarras da ganância e da má vontade, ajudaram a afastar a sociedade da degeneração espiritual e moral. Quanto maior o grupo, maior a segurança da sociedade e do Estado, e por isso, apenas um ou dois países, como a Índia, sobreviveram. Porque há pouquíssimas pessoas que não estão presas na turbulência do mundo. Vocês estão em uma crise extraordinária. Por que que eu achei isso tão importante? Porque, assim, a sociedade teosófica foi fundada com a ideia de criar um grupo de pessoas interessadas em altruísmo, na fraternidade universal, na irmandade entre as pessoas. pessoas, né? Então, assim, a mim, me pareceu, mas talvez eu possa estar enganada, que esse grupo, o que tentava se fazer era criar esse grupo para proteger cada país dessa degeneração que eles já previam, né? Que iria acontecer com o conhecimento que o homem foi adquirindo, né? Então, assim, a responsabilidade de se viver fora da ganância, fora dessa... de todas essas coisas que a gente vê no mundo, né? Da competição, da competitividade, da ganância por poder, da ganância por dinheiro e todas essas coisas. Então, assim, um grupo de pessoas que vivesse fora disso, num senso de irmandade, numa conexão verdadeira através do coração, através da generosidade que, para mim, é fundamental no desenvolvimento humano. Então, assim, eu fiquei, assim, uns dois ou três dias lendo isso e me tocou muito. é porque quando a gente olha para o mundo hoje e a gente vê o que está acontecendo, tanta gente perdida, tanta gente com valores, os valores morais e espirituais indo ralo abaixo, né? isso traz muito sofrimento. As pessoas podem não perceber, mas isso traz muito sofrimento. Então, eu não devia ter lido isso. então, assim, é muito difícil a gente ver o sofrimento que está para todo lado quando a gente vê que há 140 anos tentou-se criar uma organização onde as pessoas pudessem viver de forma viver como irmãos, se ajudarem, cuidarem uns dos outros e viver de forma harmônica para tentar proteger o mundo dessa degeneração. E aí, quando você vê essa degeneração acontecendo de forma desenfreada, os valores morais, os valores espirituais estão... No mundo inteiro isso está acontecendo, né? Coisas absurdas que nem vale a pena falar, porque todo mundo aqui assiste televisão e assiste e tem internet, né? Então, assim, é um sofrimento muito grande e a responsabilidade de cada um. Então, assim, a ajuda que a gente tem que dar para a humanidade é essa transformação, é o autoconhecimento, é o se perceber, é o parar de ser mais uma engrenagem, mais uma peça nessa engrenagem, nesse moedor de carne, né? Que vai destruindo o que a gente tem de humano em nós, né? Então, assim, a importância desse autoconhecimento, a importância de desenvolver em nós, não tentar desenvolver nos outros, de desenvolver em nós mesmos as qualidades humanas que é amor, compaixão, altruísmo, empatia, a capacidade de perceber o sofrimento no outro e aquilo realmente significar alguma coisa, né? A vontade de, não de transformar o outro, mas de se transformar. né? Então, assim, aí, quando eu li essa parte do Krishnamurti que ele fala isso, eu tive a vontade de escrever esse artigo, eu realmente achei que era muito importante escrever sobre a percepção que ele teve que é uma coisa, assim, fantástica, né? Ele teve uma percepção de que não adianta a gente ficar falando sobre uma coisa se a gente não vive aquela coisa. então, o que ele começou a fazer é falar, perceba que você fala, mas que você não faz, que a sua realidade é outra, que você está falando sobre paz no mundo, mas você está torcendo pela guerra, sei lá, que está acontecendo ali, porque, então, assim, você está apoiando, você não tem esse sentimento dentro de você, é só da boca para fora, que não tem valor nenhum, né? Então, o livro, ele é basicamente sobre esses anos que eu passei na sociedade teosófica, lá na Índia, e ele é uma tentativa de fazer essa ponte entre os dois ensinamentos, que para mim, na verdade, um complementa o outro. Então, eu acho que é importante a gente parar para entender e para compreender antes de criticar e antes de ter conclusões, né? Sobre o trabalho do o Krishnamurti, eu vejo as pessoas, muitas pessoas acham muito difícil o que ele fala, eu sei que é difícil, eu não digo que é fácil, porque é muito difícil a gente se perceber, é muito dolorido a gente enxergar de verdade as nossas ambições, as nossas, a nossa má vontade com certas coisas, com certas pessoas, é muito difícil admitir, é muito difícil, é muito dolorido, mas é um trabalho que precisa ser feito. Se a gente tem seriedade, se a gente realmente quer fazer a diferença no mundo, é um trabalho que precisa ser feito. E não é nem por fazer a diferença no mundo, é por fazer a diferença na nossa própria vida, né? Então, assim, porque quando a gente vai com essas histórias de fazer a diferença no mundo, aí a gente já se perde na ideia de que a gente pode fazer alguma coisa pelo mundo, sem fazer nada por nós mesmos, né? E aí tem aquela historinha, né? Que se você quer construir uma casa, você precisa de tijolos. E se você quiser construir uma humanidade melhor, você precisa de homens melhores. Mas, assim, você tem que ser essa pessoa. Você não pode querer que o outro seja se nem você mesmo é. Então, isso não é nem honesto. Se eu venho aqui e falo, 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 sejam bons, sejam humildes, sejam isso, sejam aquilo, mas eu não sou nada daquilo. Isso é desonesto. Então, para eu ter o direito de falar para alguém, para esperar que alguém seja diferente, eu preciso ser aquilo que eu espero que o outro seja. porque, se não, a gente vai acabar como tem acabado e como tem sido por milênios. Fala, 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 mas é uma teoria sem prática. Então, assim, é que nem um médico que vai para uma faculdade de medicina e estuda tudo e nunca faz uma operação. Então, ele fica o tempo todo em cima dos livros, em cima dos livros, mas nunca vai realmente para uma sala de cirurgia, nunca vai atender um paciente. Então, você chamaria uma pessoa dessa de médico? Eu acho que não. importante entender que o trabalho não é fora, não é no outro, não é no mundo, não é construir um mundo diferente. Porque, assim, essa construção de um mundo diferente começa a partir de construir a nós mesmos de maneira diferente. Porque a gente está o tempo todo interagindo no mundo. Tudo que a gente faz reverbera no mundo. A forma como a gente pensa os valores que a gente tem, não os que a gente fala que tem, mas os que a gente realmente tem. Reverbera no mundo através de tudo que a gente faz, das nossas relações com as pessoas, das nossas relações com o guardador de carro, com o garçom, com o chefe que a gente tem no trabalho, com os subordinados que a gente tem, com os familiares que convivem com a gente, com o dinheiro, com a propriedade. Então, os valores que a gente tem e a forma como a gente vê o mundo se expressa nas nossas ações. Então, não tem como você construir um mundo melhor sendo do jeito que sempre foi. Então, o trabalho não é fora, o trabalho é dentro. E o autoconhecimento vem trazer essa chave, porque também à medida que a gente se conhece, que a gente se percebe, tanto a gente muda a nossa forma de se relacionar com o outro, como a gente muda a nossa forma de se relacionar com nós mesmos. A gente passa a se respeitar mais porque muitas coisas acontecem com a gente porque a gente tem coisas mal resolvidas e que a gente não consegue enxergar que estão ali. então a gente deixa os outros é permissivo, os outros tratam a gente de qualquer forma e a gente permite porque a gente não se conhece. Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a se respeitar mais e aí a nossa relação, a nossa qualidade de vida muda muito e melhora e a nossa interação com as pessoas também melhora. Então, assim, a forma de mudar o mundo é só essa, não tem outra. Seria muito bom se tivesse, mas não tem, é essa. Então, assim, a gente sabe que as crianças elas elas aprendem não pelo que a gente fala para elas, mas pelo que elas veem a gente fazendo. Então, se a gente fala para uma criança não minta, não pode mentir, é feio mentir, qualquer coisa do tipo, e aí amanhã alguém, meu chefe liga e eu não estou querendo falar com ele e eu falo para a criança e eu falo para a empregada, fala que eu não estou e a criança vê aquilo. E aí ela fala, mas não pode mentir, mas pode mentir, como é que é isso? E aí ela vai aprendendo que pode, tem um jeitinho para tudo, você pode ir camuflando as coisas, você fala que não mente, mas você faz e ninguém sabe. então assim, vai criando a hipocrisia, vai desenvolvendo, vai germinando a semente da hipocrisia na criança. Então assim, a gente pode achar que são coisas pequenas, mas não são. Então, não existe mudar o mundo através de ação externa, existe mudar o mundo através da sua própria conduta, através do seu próprio exemplo. A gente vê, Krishnamurti falava muito isso, que as pessoas falam, mas que diferença vai fazer se eu mudar? O mundo continua do mesmo jeito. Mas se Buda tivesse pensado assim, e a gente não sabe realmente qual foi o impacto dessas pessoas no mundo, qual é o impacto de um ser que atinge o estado de iluminação, de perfeita iluminação, qual é o impacto que isso tem sobre a humanidade inteira. Dizem que Buda, quando ele atingiu o estado de iluminação perfeita, ele disse que o caminho para o Nirvana, para toda a humanidade, tinha sido aberto. Que agora toda a humanidade ia alcançar o Nirvana. Para ele falar isso, é como se, Blavatsky também fala que Buda foi o primeiro ser humano dessa humanidade a se iluminar. Então, me parece que cada ser que ilumina e cada ser que vive com claridade e com de forma, como é que eu vou dizer isso? De uma forma sem conflito dentro de si mesmo, com claridade mental, com claridade sobre as coisas, essa pessoa ela atinge, ela afeta toda a humanidade. Não é uma coisa que, ao passo que essas pessoas que estão tentando mudar o mundo, olha, não estou criticando quem quer fazer isso, porque existem muitas coisas que são importantes que sejam feitas, as pessoas precisam ser alimentadas, quem está com fome e tudo mais, serviço social. mas só isso não é o suficiente. E, assim, quando você vê que as pessoas que têm essa ideia de mudar o mundo, elas também têm uma ideia de como o mundo deve ser, porque se você começa a querer mudar o mundo, você tem que ter uma visão de como isso deve ser, então, e a gente sabe que essas coisas não dão muito certo, normalmente são esses grupos radicais, dispostos a todo tipo de brutalidade e de violência para fazer as pessoas concordarem com eles, e tudo nasce dessa ideia de que eu sei como o mundo deveria ser, então, vamos trabalhar para isso. A gente está tendo um exemplo agora bem triste acontecendo em Israel, de um grupo que acha que sabe como o mundo deveria ser e tenta convencer os outros por mal ou por bem que esse é o caminho. Então, assim, ao passo que as pessoas que mergulham no autoconhecimento e que descobrem a verdadeira natureza do ser humano, a atitude no mundo é completamente diferente, é uma atitude pacífica, é uma atitude amorosa, é uma atitude de compaixão, de unidade com tudo. Então, Krishnamurti, alguém também perguntou para o Krishnamurti uma vez o que deveria se fazer num caso de alguém atacar você. E ele falou se você tiver vivido em paz por vários anos, você vai saber o que fazer naquele momento. O que significa que não existe, você não pode criar uma regra e dizer se isso acontecer faça aquilo, porque tem uma história do Buda que é bem conhecida, eu tenho até medo de ser repetitiva porque é tão conhecida essa história. Tinha um ladrão na época do Buda chamado Angalamali e ele já tinha matado 99 pessoas e ele coletava o dedo mindinho das pessoas e fez um colar desse dedo mindinho e ele acreditava se ele matasse 100 ele ia ser super poderoso e as pessoas tinham pavor dele porque ele era muito cruel e aí ele ouviu falar que Buda estava andando por lá ensinando e ele resolveu que ele ia matar o Buda e ele começou a andar atrás procurando e finalmente um dia ele encontrou com o Buda na floresta e ele falou vou matar você agora e o Buda não se impressionou com aquilo ele falou continuou caminhando e ele pulou na frente dele e falou assim por que você não para já mandei você parar e o Buda falou eu já parei faz tempo por que você não para e porque Buda fala de um de um outro nível de consciência aquilo teve um impacto sobre ele e ele entendeu do que Buda estava falando de que parar é esse e ele começou e ele ficou aterrorizado e ele falou para mim é muito tarde eu não posso mais parar e o Buda falou para ele nunca é muito tarde e ele se jogou aos pés do Buda e virou um monge da ordem do Buda foi com Buda e foi iniciado virou um monge da ordem do Buda e aí depois as autoridades ficaram sabendo que ele estava no monastério com Buda e foram lá para prender ele e quando a autoridade chegou lá para prender ele era de manhã cedo e o Buda tinha o hábito dos monges que estavam com ele falar de manhã cedo dar uma espécie de um se levantar e falar para todos os outros monges alguma coisa que tinha aprendido ou alguma coisa e aí quando as autoridades chegaram o Buda sabia que eles vinham buscar o Angulamali e falou para ele para as autoridades vocês podem só um minutinho só escuta a só escuta a palestra dessa manhã aí pediu para o Angulamali falar e aí ele falou uma coisa bem filosófica e bonita e quando terminou e eles não reconheceram ele quando terminou o Buda perguntou para as autoridades quem vocês vieram buscar e eles falaram soubemos que você que esse ladrão está aqui com você e a gente veio prender ele e o Buda falou vocês reconhecem ele no meio dos monges e eles disseram não onde ele está e ele falou é esse que acabou de falar ele não é mais o mesmo homem e as autoridades não prenderam ele ele ficou lá com o Buda e tudo então assim é o impacto eu estou contando essa história recontando porque essa é uma história bem famosa eu tenho certeza que a maioria aqui já tinha ouvido falar é o impacto de uma pessoa que tem clareza que tem profundidade que conhece a própria natureza que conhece a natureza do ser humano é tão grande sobre as pessoas que é irresistível então isso realmente muda as pessoas e não uma palestra e não um seminário e não um livro uma série de né de 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 regras religiosas e tal então assim o autoconhecimento é sobre essa questão de você entrar fundo em você mesmo descobrir sua verdadeira natureza eliminar tudo que não é a verdadeira natureza tudo que vem da mente que é criado pelo pensamento que é criado por essa por nossas ideias por nossas crenças e eliminar tudo isso e aí e ficar completamente nu e aí então essa a verdadeira natureza se revela mas a gente tem medo desse se despir das nossas crenças das nossas ideias das nossas conclusões porque a gente sente que essas coisas elas nos dão uma certa sensação de segurança no mundo né porque se alguém vem falar comigo eu sei discorrer sobre tal assunto eu sou um especialista em tal coisa eu sou isso eu sou aquilo e e simplesmente Christian Murchi ele falava as pessoas tem medo de ser nada a gente tem medo de ser nada porque por isso e como é que eu vou viver no mundo assim a forma como a gente está vivendo não tem não está trazendo paz não está trazendo harmonia não está trazendo felicidade de forma permanente e profunda então por que que a gente tem medo de largar essa forma se ela ela não é eficiente então assim a proposta tanto da sociedade teosófica quanto do Krishnamurti é a mesma é de libertar o ser humano de todas essas amarras que a gente mesmo criou é de libertar e trazer para para a nossa vida a paz que a gente tanto procura e que a gente acha que vai viver no mundo se a gente mesmo não vive em paz muitos anos atrás eu ainda estava eu ainda vivia no Brasil e aí alguém falou para mim assim aí quando eu morrer eu vou para o céu e eu fiquei pensando assim gente será que eu vou para o céu eu acho que não porque se eu chegar no céu no dia seguinte é o inferno porque assim em mim não tem céu é tanto conflito interno é tanto quero isso não quero aquilo que raiva isso não aconteceu do jeito que eu quero ai que aquela pessoa não sei o que então é tanto disso dentro de mim que como é que eu como é que eu vou me ajustar no céu gente no dia seguinte eu tornei o troço um inferno então assim não tem a coisa não é externa essa paz que a gente espera que aconteça no mundo ela tem que acontecer primeiro dentro da gente então a gente espera que as pessoas na ONU sentem e conversam e decidam encontrem uma forma pacífica dos países viverem mas a gente não encontra uma forma pacífica de viver dentro de uma casa com três ou quatro pessoas a gente está o tempo todo em pé de guerra com alguém ou com alguém no trabalho ou com alguém dentro de casa ou com um vizinho com alguém alguém que me irrita no trânsito a gente não consegue isso que a gente espera e eles são pessoas igual a gente eles também tanto é que eles também até hoje não conseguiram estar sempre tendo uma guerra aqui ou ali então assim é utópico acreditar que vai acontecer um milagre e amanhã todo mundo vai acordar bonzinho e vai ter paz e eu que não tenho paz dentro de mim vou viver num mundo pacífico é até irracional um negócio desse assim teve tem uma história que é uma piada que Cristamult ele gostava muito e conta a piada e eu gosto muito das piadinhas as piadas dele são bem são bem bonitinhas sabe tem um fundo de moral nas piadas dele e ele sempre contava essa piada que o sujeito morreu e foi pro céu aí chegou lá e encontrou com São Pedro né e São Pedro falou pra ele assim você pode entrar você é bem vindo no céu você pode entrar mas antes que você entre eu tenho que te falar que você tem a opção de ir lá pra baixo também se você quiser e ele falou não eu não quero ir lá pra baixo não eu quero entrar no céu Deus me livre eu não quero ir lá pra baixo aí São Pedro fala pra ele não peraí mas deixa eu te falar você pode ir lá embaixo conhecer lá embaixo e voltar e me falar porque aqui eu vou te falar uma coisa o céu é muito entediante os anjos os anjos é o tempo todo assim ninguém fala com ninguém é aquele negócio angelical andando pra lá pra cá né não tem interação não tem socialização é um tédio então você pode ir lá embaixo ver como é que é que funciona e se você não gostar você volta aqui e você entra no céu não tem problema a escolha é sua e ele falou é então não custa ir lá conhecer lá embaixo como é que é né e aí ele falou então pega aquele elevador tem um anjo ali ele vai te descer lá no elevador você vê conhece e volta mas você tem que voltar pra me falar qual é a sua escolha porque uma vez a escolha feita também não tem volta aí ele falou então tá aí ele desceu na hora que o elevador abre um campo de golfe as pessoas lá se divertindo sorrindo bebendo comendo jogando golfe aquela maravilha e ele falou nossa senhora que lugar fantástico não é do jeito que as pessoas falavam o negócio é legal mesmo e ele falou e aí as pessoas falaram ô meu chapa vem cá senta aqui toma uma coisinha vamos conversar e aí já fez amizade ali com as pessoas e ele falou peraí só um pouquinho eu tenho que voltar lá e falar pra São Pedro qual a minha opção eu vou ficar aqui não quero saber de anjo no céu entediado não voltou lá e falou pra São Pedro ó eu vou ficar lá embaixo aí São Pedro falou tudo bem mas não tem volta ele falou tudo bem eu não quero não vou me arrepender de jeito nenhum quando ele desceu de novo que o elevador abriu a porta o campo de golfe tinha sumido já chegaram pegaram ele pelo braço bateram nele e ele falou peraí mas peraí que negócio é esse eu tive aqui há um minuto atrás era um campo de golfe cadê aquele né aquela coisa maravilhosa todas aquelas pessoas a comida a bebida e então eles falaram pra ele ah naquele momento nós estávamos você era um turista você não tinha feito sua decisão ainda a gente estava a gente estava em campanha pra você vir pra cá agora você está aqui a conversa é outra você estava a passeio aqui você estava conhecendo então assim é isso ilustra bem essa coisa da nossa vontade por conforto por e a nossa falta de interesse pela coisa que parece tranquila tédio quando está tudo tranquilo a gente fala gente mas que coisa entediante não tem ninguém nem por perto pra eu dar uma brigada pra discutir ou né então assim é é a gente tem que entender que a gente fala de paz mas será que a gente sabe do que a gente está falando então isso é uma historinha boba que né mas que ilustra bem essa nossa falta de entendimento da nossa própria natureza de entendimento de quem nós realmente somos o que nós somos hoje não é exatamente a nossa própria a nossa real natureza hoje existe uma camada que foi criada sobre a nossa natureza real Ramana Maharshi que é que é hoje em dia eu vivo em Tiruvana Malay e é a cidade onde Ramana Maharshi vivia né é um santo indiano e ele falava que a real natureza a verdadeira natureza do ser humano é constante alegria que todos esses 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 essas variações de humores que a gente tem são criados pela mente e que não porque a gente está distante da nossa natureza real porque a gente desconhece a nossa natureza real que é a natureza humana de verdade e o Ramana ele prescreve aquela pergunta né que também é bem famosa quem sou eu quando as pessoas pediam uma uma fórmula para ele dizer como é que eu atinjo como é que eu chego a iluminação ele falava descubra quem quer quem é que quer chegar a iluminação descubra quem está fazendo essa pergunta então é importante que a gente entenda que não adianta a gente se encher de conhecimento não adianta a gente ler a biblioteca do mundo inteiro se a gente não tiver autoconhecimento tudo isso na verdade se vira contra a gente se torna um problema é Christian Murchi ele falava que conhecimento é sem o amor se você não tem amor no coração o conhecimento ele se torna autodestrutivo Blavatsky Blavatsky também fala isso na voz do silêncio ela fala que é melhor a ignorância do que a do que o conhecimento sem sem ela usa uma outra palavra que agora não me vem mas é a mesma ideia sem o amor sem sem altruísmo então assim me parece que é muito mais importante que a gente foque em desenvolver na gente o lado humano e isso a gente consegue através do autoconhecimento de perceber quem nós somos e de perceber e de sofrer a dor do que nós somos porque quando nós encaramos e percebemos o que nós somos isso traz uma dor muito grande é muito sofrido e a gente também tem medo dessa dor mas se a gente não essa dor ela ela precisa ser vista ela precisa ser vivida é que nem quando morre um ente querido e a gente não não passa pelo luto aquilo fica aquilo não se resolve aquilo né então é importante esse momento de daquele do sofrer aquilo do sofrer essa percepção de quem eu realmente sou mas aí tem uma outra coisa que Krishna Murchi mais tarde ele fala que não existe o o eu para ser conhecido que na verdade esse eu ele é formado pelos nossos ele é só um bando de pensamentos aglomerados é um aglomerado de pensamentos e não existe uma entidade real a ser conhecida então assim é mas o que existe é esse aglomerado de pensamentos que precisa ser percebido e que precisa ser conhecido para que ele para que ele se disperse para que ele deixe de de estar ali de vir né então assim eu acho que é isso né eu espero não ter cansado vocês demais com toda essa falação e eu acho que a gente tem um tempinho né Otávio para as perguntas e respostas quem quiser perguntar alguma coisa e a gente tenta responder agradecer a diga